Fala aí pessoal, beleza? Omega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, fãs de Ginasma Eleven aqui no canal, isso aí trago boas notícias pra vocês, meus amigos, meus caros fãs de Ginasma aqui no canal, no canal do Omega o que não falta é fã de Ginasma, né? E eu trago boas notícias pra vocês a respeito do novo jogo da franquia que tá no forno da Level 5 e olha só, agora temos, cara, muitas outras informações pra complementar aquilo que a gente já tinha, temos imagens, cara, temos mais imagens, vou falar tudo no vídeo de hoje, vem comigo que, cara, o vídeo de hoje tá excelente, tá muito bom, tem muita notícia boa sobre o novo jogo do Ginasma Eleven. Galera, ontem, dia 24 de junho, né, dia 24 do 6 aí, aconteceu uma live stream da Level 5 aí no site Nikoniko, né, foi transmitido aí pelo site Nikoniko, um site japonês, meio que um Twitch TV japonês, né, enfim, teve uma live stream então da Level 5 aí, eu não consegui assistir, infelizmente, não consegui assistir ao vivo, mas depois eu dei uma conferida aí no que aconteceu nessa live stream, né, da Level 5, pra quem não sabe o que é a Level 5, Level 5 é nada mais nada menos do que a produtora do nosso Ginasma Eleven, né, ela que criou aí os jogos, né, enfim, cara, então, teve essa live stream da Level 5 e quem tava nessa live stream, sim, a Kihiro Hino, cara, a Kihiro Hino, vocês que acompanham meu canal, acho que se familiarizaram pelo nome, né, porque eu trouxe aí um vídeo há um mês atrás, mais ou menos, até mais de um mês, se eu não me engano, falando aí do Twitch misterioso que o diretor executivo da Level 5 e também aí o mentor por trás de todos os jogos, né, ele que realmente, né, cria as coisas, né, ele publicou um Twitch misterioso aí com um artwork de um personagem do Inasma Eleven, do novo jogo do Inasma Eleven, que se chamava Ryusuke Raissaki, a gente vai falar mais do Ryusuke Raissaki no vídeo de hoje também, ok? Então, galera, aconteceu essa live stream, cara, e nessa live stream foi revelado muita coisa por eles a, né, a respeito aí do novo Inasma Eleven, imagens, informações, e eu vou falar tudo no vídeo de hoje pra vocês com detalhes e também com teorias. Bom, pessoal, primeiramente vamos falar do cenário, sim, quatro artworks que o Akihiro Hino aí publicou, né, na live stream, dizem a respeito do cenário do game, olha só, velho, o cenário já foi divulgado a respeito do novo Inasma Eleven, que magnífico, cara, então eu vou falar um pouco aí de cada imagem, né, e do cenário como um todo. Bom, como vocês podem ver aí, o cenário mostra uma espécie de ilha, né, é uma ilha, né, uma ilha que, ao meu ver, é uma ilha continental, ou seja, ela não fica muito longe do continente, que no caso seria o Japão, né, eu acho que ela não fica muito longe, ela vai ficar ali nos arredores, né, é, cara, o ômega também é geografia, o ômega também é cultura, né, então acho que ela não vai ficar tão longe do Japão, assim, não vai ficar isolada de tudo, como, por exemplo, a Lyokot Island, né, que foi onde aconteceu o nosso glorioso FFI, né, então é uma ilha cercada por água oceânica mesmo, bem, bem, assim, distante, mas não tão longe do continente que provavelmente será o Japão, né, e pelas imagens é possível perceber também que ela tem um relevo meio montanhoso, tipo, ela não é uma ilha plana, tá ligado, ela é uma ilha, assim, que tem um morro, né, e o morro é cheio de casinhas, assim, é meio que uma favela, mas uma favela numa ilha e bem mais estruturada, né, então é tipo um morro a ilha, né, ela segue, assim, um relevo, tá ligado, pro topo mesmo, e, cara, eu falei, poxa, o que que pode ter no topo dessa ilha, né, eu fiquei pensando, não dá pra ver muito bem pelas imagens o que tem no topo da ilha, né, tá certo que tem bastante vegetação, cara, tem bastante vegetação, mas eu acho que deve ter algum tipo, sei lá, um ápice lá no topo mesmo, deve ter alguma coisa diferente, eu pensei, pô, pode ser o estádio de futebol da ilha, que daqui a pouco eu vou comentar, que parece que já foi divulgado, ou algum tipo de elite que vive ali no topo da ilha, pô, não sei, cara, só sei que esse relevo montanhoso da ilha pode nos trazer aí alguma coisa, né, pode se influenciar na história do game, e a pergunta fica, né, se, será que os personagens principais que provavelmente vão ser moradores dessa ilha, será que eles vão deixar, em algum momento, essa ilha ir pro Japão, lá, pra Tóquio, ou pra própria Inazuma Town, né, a cidade de Inazuma, quem sabe, cara, fica no ar essa pergunta, não dá pra saber ainda, mas a princípio, essa ilha vai ser onde tudo vai acontecer a princípio, né, e aí temos a imagem do estádio, pessoal, temos a imagem do estádio, que pra mim é o estádio da ilha, né, dessa ilha aí, não sei se é o estádio principal, eu levantei uma possibilidade de ser tipo um Football Frontier Stadium, né, que foi aí o estádio ali principal, né, da, não da cidade de Inazuma, acho que do Japão inteiro, né, do Japão inteiro ali, na época do Endo, né, onde tivemos aí a disputa das finais do Futebol Fronteira Nacional, né, então é meio que um estádio público, né, poderia ser um estádio público, poderia ser o estádio da ilha de fato, ou pode ser também o estádio de um time, quem sabe, pode ser aí o estádio, né, o campo do time Kiristar, pode ser, cara, pode ser aí o estádio do Kiristar, eu não tenho ideia de fato, eu só vi que tem umas formas pontiagudas aí no estádio, né, não sei se dá pra vocês terem essa noção, mas dá pra ver que tem umas formas pontiagudas que podem indicar sim a estrela, né, o Kiristar, cara, então não dá pra ter certeza ainda se é de fato um estádio público, né, tipo o Football Frontier Stadium, né, ou o Roliro do Stadium, como tivemos na fase gol, né, ou se vai ser o estádio de um time mesmo que seria o Kiristar, ou do próprio time da casa aí, ou o time protagonista, né, eu não sei, cara, temos que ver isso aí ainda, eu só sei que eu gostei bastante do estádio, ele, o legal dele é que ele tem sombras, né, acho que eu nunca vi isso em algum estádio do Inazuma até então, ele tem sombras ali, tem uma parte com sol, uma parte com sombra, ele também é bem colorido ali, as arquibancadas, né, eu gostei bastante, cara, eu gostei bastante do estádio que foi divulgada nessa artwork. Bom, pessoal, falando sobre o enredo do game, sim, cara, já temos aí uma base de um enredo, sim, temos uma base de um enredo, porque o Akihiro Hino, acho que ele publicou aí, talvez assim, a informação mais importante dessa live stream, cara, ele publicou, ele publicou não, ele falou, ele divulgou uma coisa muito legal, que sim, essa franquia não, essa franquia não posso dizer que é franquia, mas essa história vai se passar na época de Endo Mamoro, cara, olha só que legal, e ele falando isso, né, que vai se passar na época de Endo Mamoro, ou seja, vamos voltar no tempo aí, vamos voltar o quê? 20 anos, mais ou menos, 20, 15, 10 anos, né, sei lá, acho que uns 10 anos, né, da fase Go aí, a gente vai voltar, né, 10 anos da fase Go, e cara, e é por isso que ele disse, né, no tweet lá, que não teríamos armaduras, incorporações ou viagens no tempo, então sim, voltamos pra época do Endo, onde era tudo Hisatsuaza, tudo técnica normal, então por isso, né, por isso que, enfim, explicou, né, agora uma coisa se encaixou com a outra, época de Endo Mamoro, não teremos incorporações, viagens no tempo ou armaduras, né, e aí, pelo jeito, cara, já que tem essa ilha, né, a gente pode dizer com 70% de certeza, vai ser 70% de certeza, de que o time protagonista não será a nossa gloriosa Raymond, sim, cara, eu acho que não vai ser a Raymond, né, não vai ser a Raymond que tivemos aí, tanto na fase clássica, quanto na fase Go, né, e até um pouco aí também no Galaxy, enfim, cara, então, como vai ser nessa ilha, eu acho que não vai ser a Raymond, cara, eu acho que vai ser a Raymond, pouco provável, eu digo 70% porque pode ter uma reviravolta, mas como ele divulgou isso daí, a ilha, cara, eu acho que não vai ter Raymond, de fato, assim, como protagonista, né, do nosso querido Inazmo Eleven, nosso novo Inazmo Eleven, mas como vai se passar na época de Endo Mamoro, a expectativa fica aí, pela aparição da Raymond clássica, também dos seus integrantes, nessa nova fase do Inazmo Eleven, né, talvez eles fazem uma ponte ali e apareçam de alguma forma, né, e quem sabe, né, o Endo, o próprio Endo Mamoro, né, eu levantei até uma hipótese, quem sabe o Endo, né, ainda adolescente, lá, acabou de se formar na Raymond, por exemplo, né, porque, pô, passou 10 anos, né, até a fase Go, quem sabe eles não pegam ali uns 5 ou 3 anos depois que o Endo se formou lá na Raymond, né, o Endo ainda adolescente e tal, ele viaja pra essa ilha, quem sabe o Endo joga pelo time ou treina, ensina o time local, né, dessa ilha aí, a jogar futebol e tal, a fim de vencer um inimigo aí, do lugar, né, através, quem sabe também, de um torneio semelhante ao Futebol Fronter, né, é só uma hipótese, pessoal, mas eu acho que o que tinha pra falar, basicamente, do enredo, é que não vai ter incorporações, armaduras e viagens no tempo, e que vai se passar na época de Endo Mamoro e provavelmente nessa ilha. Pessoal, sobre os personagens, sim, já temos artworks, 5 artworks aí de personagens do nosso Inazio Level, então já dá pra formar ali na mente uma imagem, assim, do pessoal jogando lá, enfim, vamos lá, cara, uma das artworks, né, que o Aki Hirohino divulgou é sobre o Ryousuke Hysaki, sim, vocês já ouviram esse nome, Ryousuke Hysaki foi aquele personagem que ele divulgou naquele tweet, né, a cores e tals, cara, e eu achei a artwork mais interessante a se falar nesse vídeo, que ele divulgou agora nessa live stream. Bom, com a divulgação da artwork, né, do Ryousuke Hysaki, essa artwork de fato aí, deu pra saber um pouco mais da personalidade do jogador, né, que provavelmente será um antagonista, né, ele vai ser o vilão da série, e o principal jogador também do Kira Stark, que é aquela equipe lá que a gente já mencionou no vídeo passado, uniforme preto, meião amarelo, mais ou menos, né, e, cara, pelo artwork, como eu disse pra vocês, deu pra saber um pouco mais da personalidade do jogador, e que, cara, eu achei fantástica, velho, pelo jeito, ele vai ser tipo uma beta, cara, ele vai ser, sabe, a nossa gloriosa e bela bipolar beta, sim, cara, eu acho que ele vai ter um lado bipolar e muito agressivo, não sei se dá pra vocês sacarem o que eu tô querendo dizer, só observando aí a artwork, mas, pelo jeito, ele tem um lado bipolar, ele é bipolar, cara, ele tem um lado bom, ele tem um lado ruim, um lado agressivo, e eu não sei de fato se ele vai ser mesmo o time principal, o time protagonista em alguma parte da história, mas, cara, ele tem, assim, uma fase, sabe, um lado bom e um lado muito louco, tá ligado, cara, um lado agressivo, mano, isso é muito bom pra um antagonista, né, tipo a beta, cara, a beta pra mim foi uma das melhores antagonistas aí, justamente por esse lado bipolar, cara, é muito louco mesmo, do lado ela tá bonitinha lá e do lado ela, tá ligado, fica, tá ligado, fica agressiva, isso eu acho muito bom, cara, isso eu acho fantástico, e eu fiquei bem animado com essa artwork que mostrou um pouco da personalidade desse jogador Ryusuke Hysak, que provavelmente vai ser aí o antagonista, ou seja, o vilão aí do novo Inazum Eleven. Falando agora das três próximas artworks aí, que, pelo jeito, são dos jogadores do time protagonista, né, que seria a Rayman, mas eu acho que não vai ser o Rayman, como eu disse anteriormente, né, e, bom, dá pra ver aí que tem o jogador, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês aí, ele tem cara de protagonista, eu não posso afirmar que ele é protagonista, mas, assim, as expressões dele, sabe, expressões amigáveis, expressões de determinação, não sei, cara, ele me cheira a protagonista, tipo um Matsukaze Tema, sabe, o cabelo dele também é bem trabalhado, geralmente os protagonistas, tipo, realmente, sabe, o personagem principal, assim, não tem o cabelo muito trabalhado, como foi o Matsukaze Tema, né, aqueles redemoinhos todos lá, tipo, cabelo bem trabalhado, de fato, e também o Endo, né, que tem aquela franjinha marcante, a bandana e tals, então acho que ele tem cara até de personagem principal, não posso afirmar isso, mas ele parece, sim, o personagem principal, gostei bastante também dele, né, e confira também ali que ele tem a golinha, né, igual os outros dois, golinha no uniforme que eu digo, né, igual os outros dois próximos aí que eu vou falar, que é um, que parece um discípulo do Kabeama, né, e provavelmente zagueiro, cara, sempre o gordinho é o zagueiro, né, então parece que esse daí é um zagueiro do time, né, ele parece meio gordinho, assim, tem um cabelo espetado, gostei bastante dele também, parece não ter muita cara de bobão, né, igual tem o Kabeama, assim, que parece realmente determinado e tals, e o legal, cara, é que não foi nada exagerado, como, tipo, a Magi que tem aquele óculos, assim, tipo, no queijo, tá ligado, tem uns bagulho muito louco, assim, tipo, eu gostei porque os personagens são bem simples, mas parece que eles têm uma característica própria, sabe, são bem marcantes, então tem esse gordinho aí que parece que é o zagueiro do time, né, e tem esse outro aí de baixo que tem um olho bem diferente, né, cara, ele parece, ele me lembra o Domon, né, me lembra o Domon um pouco aí, ele tem um olho bem diferente, assim, ele parece bem, bem extrovertido, sei lá, ele parece, sei lá, mudar bastante a sua expressão, né, legal, cara, gostei aí dos três personagens que parece ser aí da equipe principal, né, eu estou chutando, assim, e eu também estou seguindo aí um pouco do que o site Nas Miscans aí, ele especulou, e Nas Miscans é o site que eu pego as informações, créditos pra eles, eu vou deixar na descrição aí o link aí das informações do site completo, beleza? E agora, por último, mas não menos importante, é o que parece ser aí um adulto, né, e tem traços chineses, expressões faciais de um vilão, cara, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas ele me parece um vilão aí, tem um rosto muito estranho, uns sorrisos meio estranhos também, traços chineses, né, tem um cabelo louco ali também, enfim, ele parece ser o técnico do Ryouski e também do Kiristar, eu não sei, eu posso cravar isso pra vocês, quase, velho, quase, mas eu também posso levantar a hipótese aí dele ser uma espécie de presidente ou governador da Federação Futebolística Local, o que aconteceu aí no Go, tipo, o Ishido Shugi lá, né, que, vou falar que é o Goenji, vai, vou falar que é o Goenji porque tava na cara dele no começo do Go, né, então, por exemplo, ele pode ser uma espécie de Goenji, tá ligado, que ele controlou o futebol e tals, ou o Garchos lá do FFI, enfim, ele me lembra muito esse pessoal, quem sabe até o Kageyama, né, vai lá se saber, então, ele me parece muito esse tipo de pessoa, enfim, comentem aí no campo dos comentários o que vocês acharam, tanto, cara, de tudo, eu quero saber a opinião de vocês, e agora pra concluir, beleza, o vídeo que tá ficando meio longo, eu não queria fazer um vídeo longo, mas quando eu falo de Nasmo eu me empolgo, eu tenho certeza que quem é fã vai assistir tudo, né, enfim, concluindo então aí, o que tivemos nessa live stream que foi fantástico, o Akihiro Hino realmente mostrou muita coisa legal pra nós, deu pra pensar em várias coisas aí, e gerar várias hipóteses sobre o novo Inazmo Eleven, embora todos esses detalhes ainda não sabemos, a plataforma, o console que vai ser esse jogo, né, não se sabe ainda se vai ser 3DS, se vai ser Nintendo Wii U, se vai ser o novo Nintendo lá, NX, se eu não me engano, né, eu cravaria que seria pro 3DS ou pro Wii U, cara, acho que pro novo Nintendo não, lembrando que pra mim é cravado que vai ser pra Nintendo, porque eu já disse que a Level 5 só faz jogo pro Nintendo, cara, praticamente só pro Nintendo, se sair pra um Play 4 ou pra um Xbox One, por exemplo, cara, eu não sei o que eu faço, mas tipo, mano, a coisa mais inesperada do mundo pra mim, se acontecer isso, então pra mim vai ser pra um Nintendo, 3DS Wii U no máximo, eu acho, e o que que é bom ainda, cara, daqui um mês, mais ou menos, né, no Level 5 Vision 2016 New Heroes, esse é o nome da conferência da Level 5, que vai acontecer no dia 27 de julho, sim, cara, daqui um mês, basicamente aí, provavelmente teremos aí, aí sim, cara, divulgação completa, com trailers, novas artworks, scans, também as informações finais, né, tipo, o nome completo do jogo, da nova série, e também a data de lançamento, para quais consoles vai ser vendido o jogo e tals, e pra concluir, uma ótima notícia, e eu acho uma das melhores, cara, que sim, foi confirmado que além do game, teremos adaptação para anime, é isso aí, cara, é isso aí, nada mais do que isso, finalmente poderemos ter novos episódios de Inazuma Eleven, já no forno, já sendo produzidos aí, sim, cara, poderemos assistir novos Inazuma Eleven episódios, cara, é isso aí, e aí eu aumentarei aí, a minha coleção de DVDs do Inazuma, com mais uma série de animes, do nosso glorioso Inazuma Eleven. Beleza, pessoal, por aqui eu ficando então, acho que eu já ocupei muito o tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa aquele like maroto, deixa aí também o favorito, se possível, e comentem, por favor, quero saber a opinião de vocês, sobre o que eu disse aqui, sobre o que vocês também chegaram à conclusão aí, vendo as imagens, assistindo aí, quem sabe, a própria conferência, lendo aí em outros sites também, a respeito de hipóteses, enfim, cara, quero saber a opinião de vocês, então deixa o like, deixa o favorito, e deixa o seu comentário no campo dos comentários aí embaixo, e é isso aí, galera, me curta lá no Facebook, Twitter, Instagram, tudo na descrição, me sigam mais de perto, porque quem sabe, eu não só achei alguma coisa lá, a respeito também desse novo Inazio Eleven, beleza? Então é isso aí, galera, beijo a todos, até mais, e fui!